Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Nós tivemos alguns desastres administrativos na saúde causada Inclusive informações que não eram mandadas Um monte de coisas que na verdade fez com que a gente tivesse acumulado um monte de problemas A OAS tem uma emenda aqui para que seja de um ano E a partir daí a gente rediscute a ação dela, se trabalhar ou não Mas ela vem acontecendo exatamente porque nós chegamos num caos Nós não deveríamos ter chegado É por problemas administrativos nossos Que nós estamos prestando a recorrer ao OAS Eu espero que daqui a um ano a gente nem precisa mais Que a gente possa equilibrar as ações Que a gente possa ter médico Que possa ter remédio O OAS vem para, na verdade, é uma questão de emergência Esperador, responde se quiser Responde se quiser, tem visão é assim Se o secretário de saúde sempre vem aqui na casa Dizendo que o problema é falta de recurso E agora está criando um OAS Que na verdade vai ter que ter o quê? Um custo administrativo Vai ter gente lá para administrar Para gerenciar Então o objetivo fim da saúde vai ser prejudicado Porque parte desse dinheiro, que já é pouco Que era para a saúde, agora parte desse dinheiro Vai ficar como taxa administrativa desse OAS Como é isso? É questão de gestão ou de recurso na saúde calcária? É como ele disse É uma questão, no meu entender, emergencial Inclusive, custo maior eu acho que hoje está pagando a população Sem médicos e atendimentos Eu acho que o OAS vem para remediar essa questão Eu espero que a curta o prazo Porque eu acho que a gestão pública aqui tem que dar o seu recado A gestão pública aqui tem que dizer Nós somos capazes de reivindicar Não precisamos de nenhuma ou outra intervenção Mas nesse momento a gente está convencendo Que a intervenção, ela é um mal, entre aspas, necessário Porque a gestão pública está aqui De todos os problemas que nós temos Gestões na saúde O secretário de saúde, enfim, nesse momento Está querendo sair do corpo E tentar fazer o que ele está conseguindo fazer Vai ter mais gerência de serviço Vai ter mais autonomia para trabalhar E isso vai ajudar Como eu disse, eu espero que seja de um ano Espero que depois a gente possa Na gestão pública, fortalecida A gente possa, na possibilidade Sem precisar de OAS ou qualquer outro intermediário